A próxima edição do Jaraguá Folia deve levar às ruas cerca de 100 blocos carnavalescos. O desfile vai acontecer em 10 de fevereiro na rua Sai Albuquerque e começa às 8 horas da noite. No mesmo horário haverá apresentação de frevo e passistas no Coreto de Jaraguá. Às 9 da noite tem shows musicais no Polo Maracatu. Por volta de meia-noite, a cantora Elba Ramalho se apresenta na Praça Dois Leões. Este ano, blocos que já não desfilavam há muito tempo estão retornando ao Jaraguá Folia.